O André, as fortes chuvas aí na região de Franca causaram transtorno e uma rodovia teve que ser interditada. Exatamente, viu Pulse? A rodovia que liga os municípios de Rifaina até Igarapava teve que ser completamente interditada ontem à tarde. O volume de água que passa embaixo da rodovia, através de um córrego, fez parte da ponte Ceder. Imagens enviadas pelo telespectador Adilson Moraes mostram como ficou a situação. A vicinal foi totalmente interditada para que os serviços sejam feitos lá neste local. A rodovia já estava sendo monitorada desde o final de dezembro, quando houve a queda de aproximadamente 20 centímetros do barranco. A prefeitura de Igarapava informou através de nota que o prazo para que a rodovia seja liberado é de cerca de 20 dias. Mas tudo isso depende da condição do tempo, né Pulse? Se voltar a chover, aí os trabalhos vão demorar porque o serviço fica comprometido. Em instantes eu volto com outras notícias ao vivo, direto de Franca. É com você. Vamos lá.